Aquilo que alguém tem em si mesmo é, pois, o mais essencial para uma vida feliz. Aquilo que você traz dentro de você. É apenas por isso servia de regra tão pouco que, no fundo, a maioria daqueles que estão acima da luta com a necessidade se sentem tão infelizes quanto os que nela ainda se debatem. Vou ler mais uma vez. Preste bem atenção, porque o Schopenhauer escreve meio difícil. Eu vou interpretar para a galera. Aquilo que alguém tem em si mesmo é, pois, o mais essencial para uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida feliz. É apenas por isso servia de regra tão pouco que, no fundo, a maioria daqueles que estão acima da luta com a necessidade se sentem tão infelizes e tão vazios quanto os que nela ainda se debatem. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que as pessoas que vivem de acordo com a sua essência e buscam desenvolver a sua essência sem negligenciar a busca por aquisições materiais, como já foi falado aqui anteriormente, ele fala que isso aí acontece muito pouco. Muito pouco mesmo. Isso aí não é via de regra. Isso aí acontece muito pouco. E ele fala que a maioria das pessoas que estão acima das necessidades dos pobres, ou seja, elas não têm que lutar por nenhuma necessidade. Elas não passam necessidade material. Então, ele está falando que as pessoas que não passam necessidade material nenhuma, tem tudo do bom e do melhor, ainda sobra muito. Fala que essas pessoas, elas são tão infelizes quanto uma pessoa pobre que tem que ficar correndo atrás só de bens materiais, porque praticamente ela vende o almoço para comprar a janta. Então, ela passa dificuldades materiais. Então, você vê muitas pessoas reclamando da vida porque elas não têm materialmente tudo o que elas desejariam ter. Então, elas acham que elas são sempre infelizes e quem tem dinheiro, quem não passa necessidade material, é tudo gente feliz. Não. Schopenhauer está falando que a miséria é quase a mesma se não for superior. É isso que ele está falando. Então, ele continua discorrendo sobre a pobreza, a superficialidade espiritual de quem vive a vida só correndo atrás de dinheiro. O seu vazio interior, a insipidez da sua consciência, a pobreza do seu espírito, leva-los a companhias que, por sua vez, são compostas de outros iguais a eles, pois o semelhante aprecia e atrai o semelhante. Olha só. O semelhante aprecia e atrai o semelhante. Então, é isso. Você vive rodeado, você vive imerso apenas em um tipo de pensamento. Dinheiro, sexo, diversão. Sexo, drogas e rock and roll, basicamente. A sua vida gira em torno disso. Então, você, o seu ser, vive vibrando nesta frequência. Então, você vai sempre atrair para si, para a sua proximidade, pessoas que estão vibrando nessa frequência. Então, pode ser que você atraia outras pessoas ricas que estão querendo as mesmas coisas que você, mas também você vai atrair as pessoas que vivem nessa frequência sem serem ricas, mas oferecem a você o que você está procurando. Então, você vai atrair apenas mulheres indignas, companhias indignas, amigos interesseiros, só pessoas falsas, porque você não consegue fugir da sua própria frequência vibracional. Por isso que é importante elevar o seu pensamento, elevar o nível das suas empreitadas, para você começar a vibrar em uma frequência cada vez mais alta. Quem está familiarizado com Nikola Tesla sabe muito bem que Nikola Tesla foi um dos primeiros a falar isso. Nikola Tesla já falava. Se você quiser entender o universo, os seus mistérios, entender os mistérios das estrelas, pense em termos de energia e frequência. Oh, yes! Oh, yes, brotherage! É isso aí, sobrinhada! Então, Nikola Tesla e Schopenhauer aqui de mãos dadas. E no começo, Schopenhauer ainda mandando estoicismo para a galera. Quem chegou depois, assiste essa live desde o começo. Logicamente, a live vai ficar salva. Está salva aí. Live pública, salva. E é, isso mesmo. Gabriel falou aí, de acordo com o cabalho, eu tenho o cabalho também. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Isso sem falar no princípio do ritmo, que o cabalho, ele fala sobre os sete princípios herméticos. Então, vamos continuar aqui. Então, né, o Schopenhauer estava falando que os semelhantes se atraem. Se você está sempre numa frequência baixa, você vai atrair coisas de baixa frequência para a sua vida. Isso, logicamente, não é nada bom. Não é nada bom, seu João. Então, continuando. Essas pessoas saem, então, todos juntos, à caça de passatempos e de distrações, que encontram primeiramente em prazeres carnais, em divertimentos de toda espécie e, finalmente, em excessos. Aí vem bebida, aí vem drogas, né? Aí vem drogas pesadas, né? Cocaína, heroína, crack, ácido. E aí, assim por diante. PCP, e assim por diante. Crystal meth, né? Bola, né? Oh, yeah! Tem muita gente aí, principalmente muita mulher, principalmente as mais velhas, que são mães, que gostam muito de meter pau em droga, às vezes pegam o filho bebendo, ou pegam o filho cheirando, ou pegam o filho fumando um baseado, e, né, esculhamba, mas você vai ver lá na bolsa dela, ou vai ver no armarinho do banheiro dela, tá cheio de remédio tarja preta, que o próprio médico prescreveu, né? E a desgramenta é viciada nos remédios tarja preta, adorme com facilidade. E fica esculhambando os outros. Ou seja, hipocrisia, né? Isso acontece muito. Fala aí, Rafa! Beleza, meu brother? Então, né, ele fala que essas pessoas, que estão sempre vibrando nessas frequências mais baixas, né, elas atraem semelhantes para suas vidas, e saem, então, todos juntos, à caça de passatempos e de distrações que encontram primeiramente em prazeres carnais, em divertimentos de toda espécie, e, finalmente, nos excessos. A fonte do desperdício irremediável, graças ao qual os filhos de muitas famílias, entrando ricos na vida, dissipam sua grande herança, frequentemente em um tempo incrivelmente curto, é, em verdade, nada mais que o tédio surgido da pobreza e do vazio de espírito que acabam de ser descritos. Ou seja, essas pessoas estão sempre tentando encontrar substituições para a falta dos deleites espirituais. Essas pessoas são cheias de vazios em sua vida. É um vazio atrás do outro, um buraco atrás do outro. Elas tentam encher esses buracos, né, com sexo, com diversões das mais variadas, né, chegando até a ficar viciado, por exemplo. O cara, se você joga videogame de vez em quando, beleza. Agora, se você é viciado em videogame, se você joga videogame por horas, todos os dias, você está com problema. O mesmo problema do cara que bebe todo dia, do cara que cheira todo dia, esses maconheirinhos que ficam fumando maconha o dia inteiro, todo dia, o pessoal que é viciado em jogo, jogatina, é ou não é? Então, essas pessoas que vivem, né, na superficialidade, elas estão sempre tentando preencher essa falta espiritual que elas têm com as futilidades carnais, divertimentos e os excessos. Então, ele fala que jovens como esses, né, que herdaram uma grande fortuna, mas também mantém uma vida superficial, eles vão torrar a fortuna que eles foram deixada muito rápido, porque eles estão ainda mais ansiosos, porque eles não têm aquela ocupação que o pai deles tinha, que era ficar correndo atrás de grana. Eles já nasceram com grana, então não tem que preocupar em correr atrás de grana, então não tem que fazer merda nenhum. Por conta disso, começam a torrar toda a fortuna simplesmente atrás de diversões, viagens, né, pessoal que adora viajar, você pergunta qual que é a coisa mais gosta na vida? A pessoa fala viajar, eu encerro a conversa e vou embora na mesma hora, né, pessoal que é viciado em viagem, adora ficar viajando, essas pessoas normalmente, nove entre dez, né, turismo por mero turismo, né, isso não é bom. Essas pessoas estão apenas fugindo de si mesmas, elas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmas, com seus pensamentos, com as suas aflições, com as suas angústias, não conseguem estabelecer um diálogo interno e analisar a sua vida. E de acordo com Sócrates, uma vida não examinada, uma vida não analisada, não vale a pena ser vivida. E toma Red Bill, mada poca. Beleza. Caramba, dez para as nove já. Então, jovens como esses foram enviados ao mundo externamente ricos, mas internamente pobres, e anseiam, e anseiam agora em vão por substituir a riqueza interior com aquela exterior, querendo apreender tudo de fora, analogamente aos velhos que buscam se fortificar com os vapores exalados pela transpiração de jovens meninas. nada mais nojento, nada mais escroto do que esses velhos tarados. Oh, não se aganaia não, todo mundo aí deve conhecer pelo menos um velho tarado, ou então deve ter um na família. Nada mais ridículo, nada mais obsceno, nada mais, nada mais asqueroso, nada mais útido do que um velho, de 70, 80 anos de idade, que é catarado, vive na base de Viagra, nada pior, nada pior, nada mais escroto do que isso. Então, Schopenhauer está falando isso aqui. Schopenhauer é foda, velho. Repetindo, repetindo, jovens como esses foram enviados ao mundo externamente ricos, mas internamente pobres, e anseiam agora em vão por substituir a riqueza interior com aquela exterior, querendo apreender tudo de fora, analogamente aos velhos, aos anciãos, que buscam se fortificar com os vapores exalados pela transpiração de jovens meninas. E muito cuidado com o pessoal aí que é recém na Red Pill aí, né? Cuidado com a Purple Pill, né? Recaída, né? Porque eu já falei que todo MGTOW, ele se encontra a apenas uma xoxotinha cheirosinha de distância de uma recaída Blue Pill. Muito cuidado, muito cuidado. Dessa maneira, a pobreza interior acabou por levar também à pobreza exterior. eu não preciso ressaltar a importância das duas outras rúbricas dos bens da vida humana. Está falando, né? Da saúde física e do desenvolvimento intelectual. Pois o valor da propriedade é reconhecido hoje de maneira tão universal que essa não requer nenhuma recomendação. Ele está falando o seguinte, você não precisa falar para ninguém que você tem que correr atrás dos bens materiais. Isso aí todo mundo sabe. isso aí já virou cultura popular. Mas, cuidar da sua saúde e cuidar do seu intelecto, você tem que estar lembrando todo mundo a toda hora isso, porque isso aí é a primeira coisa que as pessoas esquecem. E a maioria nem sabe disso. Principalmente o pessoal que faz o quê? Que fica assistindo televisão. A televisão é um monstro demoníaco dentro da sua casa e agora também no seu celular. eu falo muito disso no meu livro que eu vou lançar em breve. Eu falo disso. A sina miserável das crianças nesse planeta. Então, a terceira rubrica que é almejar a ascensão espiritual intelectual, ela chega a ter uma qualidade deveras etérea se comparada à segunda, já que consiste apenas na opinião dos outros. No entanto, todos têm de almejar a honra, quer dizer, um bom nome. Já a posição apenas aqueles que servem ao Estado e a fama somente pouquíssimos. Entretanto, a honra é vista como um bem inestimável e a fama como a maior delícia que o homem pode adquirir. O velo de ouro dos escolhidos. Por outro lado, só os tolos, só os idiotas darão mais importância à posição do que à propriedade. Então, ele falou que é mais importante você ter as coisas e fica na sua, meio que na moita. Nada de buscar fama, que a fama é coisa de tolo, é coisa de idiota. É isso que ele fala. Pois bem, então chegamos aqui ao final dos trechos que eu li e interpretei do Arthur Schopenhauer, que vão da página 16 até a página 19 do livro Aforismos para a Sabedoria de Vida do meu querido Arthur Schopenhauer. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em auto-observação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá!